Muitas pessoas me perguntam qual é a minha filosofia de jogo. Eu costumo dizer que é mais do que uma filosofia de jogo. É uma filosofia de vida. É uma forma de estar, quer na vida, quer no desporto. Porque eu não consigo separar o homem do jogador. Eu não separo o treinador do homem. E, portanto, para mim é fundamental eu ser disciplinado fora do campo. Porque vou levar essa disciplina para dentro do campo. Ser organizado fora do campo. Porque vou levar essa organização para dentro do campo. Quanto mais sério e comprometido eu for fora do campo, mais sério e comprometido eu vou ser dentro do campo. E, portanto, eu costumo resumir a minha filosofia de jogo exatamente a isto. Mais do que uma ideia de jogo é uma forma de estar. Na vida e, de forma muito especial e particular, no futebol. Eu pretendo com isto e com a minha forma de ser e de estar, valorizar o espetáculo que é o futebol. Valorizar os jogadores. E, logicamente, valorizar o nosso clube. O Pauoc. Tive a oportunidade, porque toda a gente a nível mundial conhece este clube. E tive a oportunidade agora de o estudar profundamente. E percebi que a alma deste clube são os seus adeptos. E os nossos jogadores percebem, porque já o fizeram, que jogam por eles. Jogam para eles. E eles sabem disso. É essa a nossa responsabilidade. Outra das coisas que também me comprometo, porque essa é também a minha ideia, o meu compromisso é jogar sempre para ganhar. Sei que não vamos ganhar sempre. Mas vamos lutar até o último segundo de cada jogo para os vencer. Porque acredito que todos juntos, a estrutura, os treinadores, os jogadores, todo o staff que acompanha a equipa, mais os nossos adeptos, todos juntos seremos seguramente muito mais fortes. E, portanto, era isto que eu queria dizer. Entendo que, de facto, os valores que vão acompanhar esta equipa são a amizade, são o respeito e é a competitividade. E estes jogadores, mais do que nunca, vão perceber que a estrela é a equipa. Ninguém está acima da equipa. E, portanto, é dentro destes valores que eu acredito que todos juntos possamos fazer algo que ainda não foi feito. Possamos fazer de algo de especial. Porque o primeiro passo para se conseguir qualquer objetivo é acreditar. E eu acredito que algo de especial, que algo de bom está para chegar. E acredito eu, acredito aos nossos jogadores, acredita toda a nossa estrutura, todo o nosso staff e acredita seguramente os nossos adeptos. E é isso que eu vou procurar fazer, todos juntos. Porque acredito, mais uma vez, que o melhor de nós ainda está para chegar e iremos seguramente, no fim, ser todos felizes. Porque, para mim, a vida é exatamente isso. É dar o meu melhor a cada dia. É dar o melhor de mim no meu trabalho. É dar o melhor de mim como adepto. É dar o melhor de mim como treinador. É dar o melhor de mim como jogador. É dar o melhor de mim como presidente. E quando eu dou o melhor de mim todos os dias, tenho a certeza absoluta que quando chego a casa e vou descansar, que estou de consciência tranquila com o meu trabalho. E é isso que eu posso prometer. É dar o melhor de mim para ajudar este grande clube que é o Pauca. Teremos que ser uma verdadeira família. A nossa equipa tem que ser uma verdadeira família. Outra das coisas que eu também me esqueci de falar, espera, é fazer bem as coisas simples. É o segredo da minha ideia de jogo. Tchau.